Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre vários assuntos que eu acho interessante. Primeiro deles sobre um atleta que tem tudo pra ser, vamos focar assim, um novo Arrascaeta. Tem sido especulado no Brasil, tanto no Fluminense e também em outras equipes. É um atleta que vem chamando a atenção sem dúvidas. Teria um valor hoje próximo daquilo que o Cruzeiro teria pago, né? Por defensor na época da venda do Arrascaeta. Enfim, tem outros assuntos também que eu quero falar com vocês. Sobre o Guzmán, que vive uma fase bem interessante. Tem também em relação ao Richard. Será que ele vai voltar pro Brasil? Vocês lembram, né? Daquela polêmica que ele foi envolvido e tudo mais. Quer trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começar, vamos aproveitar aqui pra deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda pra chegarmos aqui em um objetivo, né? 44 mil inscritos. Se você tá assistindo aqui e não se inscreveu, deixa seu like, se inscreve que ajuda bastante. E também aqui um recado pra vocês da Esportiva VIP. Vamos aqui, ó, pros próximos jogos que eu quero mostrar. Dos jogos do Cruzeiro no Brasileirão. Tá aqui, ó, Brasileirão, Série A, vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza, pagando um total aí 1.93. Boa cotação. Assim também como o duelo contra o Atlético Mineiro. Então assim, eu acho que essa cotação contra o Fortaleza tá bem alta, tá? Tudo bem que o Cruzeiro não vai estar no Mineirão e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho mais provável que o Cruzeiro vencer o Fortaleza do que vencer o Atlético Mineiro. Então pra ganho mesmo, eu acho que tá com uma cotação bem interessante. Tem também aqui a sequência da próxima rodada. Você pode apostar, por exemplo, o Cruzeiro vencer o Atlético Mineiro e o Fortaleza, tá? Com uma cotação de 3.74. 10 reais, votaria 37. Já finalizei aqui a minha aposta pra mostrar pra vocês. Tem também início de Olimpíadas, né? Sempre com boas cotações. Pode ver aqui, ó, Internacional, Jogos Olímpicos Masculinos. E isso somente no futebol, tá? Lembrando que tem todas as outras modalidades. Tá aqui os jogos que vão ocorrer. E também dos Jogos Olímpicos Femininos, né? Que aí vai começar a fase mata-mata. Tendo nada mais, nada menos que Brasil e França. O link da Esportiva tá aqui embaixo. Então vamos começar falando sobre o Guzmán. Jogador, então, de 26 anos. Que a cada semana, né? Tem vivido uma fase ainda melhor lá no Torino. Mas aquela coisa. Ele não é um jogador que eu aceitaria no Cruzeiro por conta daquele episódio que já ocorreu. Mas se chegasse um jogador do nível dele hoje pra ser um reserva do Matheus Pereira, na meia, sinceramente, acho que poderia ser uma boa, tá? 19 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências. É o artilheiro da Liga Colombiana nessa abertura, né? Seria 10 gols ele marcou em 16 jogos. E agora na reta final, como se fosse o segundo turno pra eles, duas partidas e já tem 2 gols marcados contra o Deportivo Pasto, né? Então vem de uma fase muito interessante. 26 anos de idade, tá avaliado hoje entre 15 a 20 milhões de reais. Vale lembrar que ele já está no Tolima desde o ano passado, em 2023, onde jogou 50 partidas, marcou 10 gols e deu também mais 8 assistências. Então vem de uma fase aí interessante. Naquela época, quando ele ia vir pro Cruzeiro, né? Seria um valor próximo da casa de 8 milhões de reais. Não avançou, por quê? Porque ele falou que teria mais impostos a pagar aqui no Brasil do que ele estava imaginando. Acabou que aí depois ele foi contratado e anunciado pelo Júnior Barranquilla. Deu esse outro golpe aí, né? Não foi pra um, foi pra outro. E aí foi pro Atlético Nacional. Pelo visto, sinceramente, eu não sei se o Guzman estava errado nessa história mesmo ou não. Porque o Cruzeiro não levou ele na justiça, nem o Júnior Barranquilla, pelo que eu saiba. Então, sinceramente, eu acho que não vai, não vai, não acho que ele e seus empresários não fizeram nada de errado. A não ser, obviamente, né? Uma atitude que descrebiliza, né? Você assinar com um clube que vai ser contratado aí no final das contas não vir, é um sinal ruim. Lembrando que no ano passado ele foi comprado com um valor próximo de 1 milhão e 100 mil euros, que dá quase 6 milhões de reais, né? Próximo, o Cruzeiro iria até pagar mais por ele do que foi, né? A venda pro Atlético Nacional e depois pro Tolima. Se tiver um barulho aqui, gente, é porque o meu gato, ele tá aqui embaixo, né? Acabou de fazer uma cirurgia, tá bem gostoso aqui agora, mas vamos relevando. Eu quero falar aqui também com vocês sobre o Richard, né? Jogador que viveu uma fase muito interessante pelo Cruzeiro, até ter aquele envolvimento dele em caso de apostas e tudo mais. Só pra você ter uma ideia, foram apenas 6 jogos do Richard aqui no Cruzeiro e 1 gol. Mas ele vinha de uma fase tão interessante que eu até pensei que ele teria mais jogos, né? Pelo Cruzeiro, não foi o que aconteceu. Ele foi lá pra Turquia, 36 partidas, 1 gol e 1 assistência, até que um desempenho ok, né? Por lá, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Foi titular, pra você ter ideia, nos últimos 20 jogos do clube. Então foi uma fase bem interessante. Tem também outro ponto que é o seguinte, aqui no Brasil, muitos clubes que no colo já foi especulado, eu vi especulações dele no Criciúma, no Juventude, teria uma rejeição muito grande por parte da torcida, né? Então eu não ficaria surpreso se ele continuasse ainda no futebol turco ou no futebol europeu, na Ásia, de forma geral. Até porque teve um bom desempenho, né? Foram aí no total 36 partidas. Com certeza, acho que ele caberia até mesmo essa continuidade nessa equipe. Porém, igual falei, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi confirmada essa história. Se ele vai realmente continuar por lá ou não. Uma pena, né? Eu acho que se ele tivesse continuado aqui no Cruzeiro, não sei se ele seria titular hoje, ainda mais com a chegada do Matheus Henrique, do Alassie, mas sinceramente que ele poderia ser um bom complemento no ano passado. Eu acho que isso ninguém tem dúvidas, né? Lembrando que aquela fase dele no Cruzeiro, ele não vivia uma fase assim tão boa. Não teve alguns bons momentos no Atlético Paranaense, no Ceará também mais ou menos. Mas naquela época quando o clube foi rebaixado, em 2023 pelo Cruzeiro, poderia ter sido um ano muito melhor se não fosse aquele envolvimento. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre esse caso e se aceitaria, por exemplo, um jogador que já teve esse histórico no time. Justamente por isso que tem, apesar das especulações no time do Brasil, muita gente fica com o pé atrás e eu entendo completamente. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar então sobre o Anderson Duarte. Quem que é ele, né Gustavo? Já falei aqui no canal algumas vezes com a especulação que tem, né? E conversas avançadas do Facundo Bernal, que é um volante uruguaio que pertence ao Defensor, muita gente e outros clubes no Brasil. Começou a procurar também o outro destaque do Defensor, que é o Anderson Duarte. O Facundo Bernal, que eu já falei dele aqui também para vocês, deve ir para o Fluminense, tá? Um valor aí próximo dos 20 milhões de reais. E aí é o seguinte, ele seria mais um volante, né? Um meia, um volante. Nessa última temporada pelo Defensor, 27 partidas, 2 gols e 2 assistências. Já o Anderson Duarte seria um ponta. E eles parecem muito, desde a categoria de bases no Defensor, também já jogou no time profissional da Seleção Uruguaia. E vale destacar então o Anderson Duarte com esses números, né? 26 partidas, 6 gols e 5 assistências. É aquela coisa, é um novo Arrascaeta? Pode ser, eu acho que de potencial parece. Só que ele é ponta, né? O Arrascaeta surgiu mais pelo meio. Jogava também aberto, é claro. Mas esse aqui é um ponta mais de origem, tá? Raramente você vai ver ele jogando por dentro, como seria o Arrascaeta. Então, 26 partidas, 6 gols e 5 assistências. Ano passado também com 8 gols marcados. Eu já venho falando dele desde maio do ano passado, né? Que poderia ser uma boa para os times no Brasil. Já falei várias vezes aqui do Cruzeiro. A pedida dele anteriormente era de 10 a 15 milhões. Hoje, não seria menos de 25 a 30 milhões de reais. Ou seja, um valor bem salgado. Se o Cruzeiro estivesse disposto a contratar ele, por exemplo, para ser um reserva na ponta direita, que é um setor que o Cruzeiro precisa muito, eu ficaria bem satisfeito. Mas eu acho que o Cruzeiro não vai contratar ninguém. Até porque o Veron, que vem jogando por esse setor, tem uma opção de compra fixada em 50 milhões de reais. Se o Cruzeiro quiser comprá-lo, vai ter que já pagar um valor muito alto, né? E vai ter que corresponder muito, né? Para valer a pena esse investimento. Mas eu deixarei aqui como uma alternativa. Acho que chama muita atenção. Tem ótimos jogadores no futebol uruguaio. Eu ainda estou sentindo falta do Cruzeiro. Nem na gestão do Pedro Lourença, ele acabou de chegar. Mas no ano passado também, do Ronaldo, de ter algumas contratações no futebol aqui na América do Sul, sabe? Você pode ver até os que chegaram. Por exemplo, o Vidalba, o Barreal não era América do Sul, mas era MDS, porém ele é argentino. Mas você dá para ver que são jogadores diferenciados, né? Ou alguma parte tecnicamente, ou de raça. Mas essa questão de raçudo apenas acho que já ficou para trás, né? Dá para ver que tem muitos urugaios bons tecnicamente. O Arrascaeta, o De La Cruz, aqui o próprio Anderson Duarte. E eu quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber. Vou deixar também aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. E o link da Esportiva, né? Para você começar a postar. O link está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!